Rapaziada, dei um banho na motoca e acabei de ter uma ideia para lubrificar a corrente. Existem esses produtos aqui que vai dentro do motor, é condicionador de metais, é tipo bardal, tá ligado? É anti-desgaste, anti-corrosivo, antioxidante e a que fala é um produto desenvolvido para reduzir o atrito e diminuir o desgaste de metais em motores, mancais, engrenagens, pois cria uma película que não sei o que, que não sei o que lá. Ou seja, é um baita de um mingauzão, ó, já coloquei aqui já na bisnaga, ó, é um mingauzão, parece mel, ó, e eu tô sem coisa para lubrificar, ó, a corrente bonitinha, nova, eu tô sem spray, spray é caro, é, spray é caro, eu paguei, acho que 16 reais isso aqui, 17, 18, 20, não sei, 23, não sei. E mano, se vai dentro do motor e aguenta temperatura pauleira, é, acho que vai aguentar a corrente, não vai fazer uma função boa? E ó, se liga, ó, o buguei parece ser, ser da hora, mano, ó, ó, o melzão, quer ver, ó, olha que bacana, ó, ó, tá ligado? Mas eu vou passar pouco para não fazer uma zona. Então, sei lá, mano, o que vocês acham? Comenta aí. Vou passar, ó, já tá pingando já, hum, não vai dar bom não, eu tenho que passar pouco, já tá pingando, ó, ó, eu já passei, né, eu tava passando, eu falei, não, vou gravar para o canal, mano, nova ideia, nova tecnologia, mas eu vou passar pouco, senão vai fazer uma, uma cagueira aqui, velho. Roda brilhando, ó, passei, é, passei, como chama? Diesel, só que sem fazer lambança, eu molhei o diesel no, no papel higiênico, tem até o papel higiênico aqui na coroa, quer ver, ó, cadê? Tem um pedaço branco nela? Tá aqui, ó. Ó o melzão, ó, que da hora. E aí, para não fazer aquela sujeira de diesel, assim, o chão ficar colorido, eu passei com o papel higiênico, ó, ficou da hora, a roda, ó, limpinha, zerada. E agora, tô dando um talento, já passei a cera, tô esperando secar, pra vir depois tirando a cera, esqueci de passar na bolha, ó, bem lembrado. A roda da frente mal suja, né? Suja mais aqui atrás, aqui. E vou terminar de passar a corrente e meter marcha. Então, comenta aí, rapaziada, é tipo bardal, ó, tem várias marcas, isso aqui é bem baratinho. Reduz o atrito. O atrito e consumo, eu consumo, restaurando a potência do motor. Rapaz, passando na corrente, velho. Precauções, ó, peraí. Não ingerir, ah, vai tomando o cu. Em motores, verifique o nível de óleo. Aqui, ó, no motor, se estiver quente, adicione para 4 litros de lubrificante, hein? Engrenagens mancais, pode ser aplicado diretamente nas peças. Ah, mano, vai dar bom sim, mano. Que é a composição, redutor de atrito, espessante, óleos para aditivos especiais. Nossa, só que é inflamável, hein, mano? Hum... Vou me pegar fogo, hein, velho. Passar na corrente, corrente esquenta... Hum, hum, hum... Sei não. Bom, mas é isso. Vamos meter em marcha e terminar de deixar a motoca cheirosa. Bora! Tchau, tchau.